Fala pessoal que fala, é o Alex de Oriente vai jogar, a gente vai fazer mais uma série de Minecraft, a gente não fez ainda não, só que tá fazendo um bug aí, a segunda parte é agora, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo, deixe muito like, e agora o vídeo, deixa eu tirar dessa câmera aqui, ae gente, é a terceira parte, Aventura, Aventura, Aventura gente, deixa eu tirar dessa tela aqui, pronto, vamos lá viu gente, quer deixar a câmera, gente, oi? Gente, meu solo tá descarregando gente, vai ter que ficar assim, vai ter que ficar assim, gente, vamos lá, vamos lá, esse ovo tá no solo aqui também, né, sabe? Peraí, gente, pronto, tá, o que que eu vou fazer? Hum, não sei, vou lá no carro de vinheta, eu vou lá sim, eu vou lá sim, ô merda, eba, eu tenho uma outra, ô merda, que chato, vou lá naquela porta, Tem o efeito ali, gente? Gente, este jogo é muito legal, ó gente, pode ver um negócio, amanhã vai ter a segunda série, só que meu início não vai ter, é o quarto aí, Vinícius não vai estar Não, mano, quando começar a gravar eu já vou estar online Porque vai estar online, eu aguento a gente filmar Gente, vai ter... A sério, vai começar hoje Às 7 horas da manhã 7 horas da manhã, 8 Outro episódio vai estar É, gente Vai estar Gente, vai ter uma batalhinha daqui a pouco, sabe? Vai dar um pouquinho, vai Cabeçom Ô, Landa, eu vou pegar coisa pra plantar aí Tá, vai lá Cabeça Come, come, come Já comi, já comi Pegar se eu meti a bola Gente, é... Deixe muito like Se inscreva no canal Entendeu? Gente, eu não sei o que eu faço Eu meti melancia Vamos pegar uma melancia, gente Um creeper, um creeper, um creeper Corre Um creeper, corre, 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 corre Mata ele Mata ele Mata ele De ouro É a sua base de minério Tem mais uma camada Tem duas camadas Você nem me disse, né? Eu vou ir lá pegar a minha Daqui a pouco A cebola Você pega pro meu outro balão Vou ter um dois balões Minha Vinícius, vem cá, Vinícius Vinícius, vem cá Me segue Ai Me segue Não é da limbo não, merda Vou matar tudo Você nem pega Não, mano Não mata nada Ontem o criativo mata ele Não, mano O que tá, viu? Tá sério, mano Espera aí Tá com sono? Vai morrer Gente, saiu, gente Gente, saiu do jogo Tem que ter uma bestarada Gente, é Vou dizer um negócio a vocês Próxima vez Mesmo mapa, sabe? Poxa, botei errado Outro mapa Vou tirar de novo Ó, Vinícius, para Gente, vai logo Para de ficar se frescalhando E tu, fica bem Eu vou botar papel na cama Para, Vinícius Para, Vinícius É, gente Pronto Espera Espera Pelo não Tenta de cavalo Eu falei que é o segundo É, não é esse mapa, né? É o segundo, mano Cala a tua boca Cala a tua boca Eu não Não quero saber Tu, cara Quebra Entendeu, gente? Quebra mesmo Gente, tá carregando E carregou Pode entrar Não, cara Que não dá nem comer Opa Não dá aí, mano Tá andando Sabe o que tu faz? Tá andando só para o lado Ele me ataca não, mano Ah, tá andando só para o lado Fica em cima da cabeça dele Agora sai Tá andando por lado Vamos fazer isso aqui, ó Ah 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 Não, que tu nunca vai quebrar Ah 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 Tá andando só para o lado Ah 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 Eu quero entrar Na minha Você vai ter que dormir Na minha Casa Prontou de novo Prontou outro Eu quero entrar na minha Casa Prontou Ah Prontou o beterraba Não dá para dormir, Vinícius Cala É só de noite, mano Prontou o beterraba Gente Pai 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 Espera aí, gente Oxe, a beterraba, a gente tem bem pouquinho de cozinhinho e comer Ai, parou, gente Eu comi e plantei de novo, vim Oxe Oxe A beterraba, eu comi e plantei de novo Era para eu comer Beterraba eu estou com fome Essa beterraba 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 Quando coisa? Prontinho Eu já falei A plantação pode ser de todos os pastores Quem quiser pegar da minha pode pegar Ah, tá tudo cheia, né? Tá não Só tá cheia quando ela estica assim A beterraba fica maior Fica vermelha Que negócio é isso? As portas não abrem no mundo Não abrem no mundo É um ano pra fechar O gripper Sai daí O gripper bugou, mano Explodiu essa população toda de novo O que é que tem lá dentro? Uma coisa muito importante Como uma armadura de diamante, de ouro e ferro Só isso? Eita, mano E agora vai ficar sem casa Bora, meu irmão Mas tu vai ter que matar ele Como é que tu vai entrar? Isso é a minha Só nada Mano Foi assim Foi uma coisa assim Tu fez pra nada Tem na minha tu fez pra nada Só que eu quero a sua casa Eu posso te achar não Gente Ai meu Deus Eu tenho que esperar isso aqui tudinho Eu tô com fome Não tenho carne Merda Quebra Mano, vou destruir esse gripper Eu já tô com raiva Eu tô com fome Não Não No É É É É Criativo Diniz, tá com fome Ah, consegui atacar ele Criativo Ele foi lá pra perto da porta, mano Da cama É, me esqueci um dia já É, me lembrei Chega perto dele, depois sai Não é doido, eu chego mesmo Não, 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 chega não Não Você que mandou Não tem problema não, a destruição só que deu É, só é coisa de novo Bota meu show de volta Vá, agora vai ter que Gente, é, que encaixa É, que jovem É, tá meio bosta essa casa Eu me entrei casa É, eu vou colocar de terra Mas eu não deu não Ah, coloca o trem Isso aqui Mano, não mexe aí não Eu vou entrar pra ver Bicadeiro, ela se pega aí O que tem? É, tá trancado Não pegue nada não, não pegue nada não Eu tô no Criativo, menino Eu tô no Criativo, menino Ele quiser ir pra te matar Ah, eu só fiz pra te matar Ainda prendeu ele Minha irmã, o pai Está coisa na minha casa Porque eu não gosto Por isso que eu tranquei Vou colocar agora Dois peques de pedra Coloca dois rodinhos Ele só quebra o vidro Se não fazer um negócio Vou fazer um negócio de terra aqui Pão É, agora eu vou Gente Eu acho que a série Vai ficar acabando aqui Viu? Agora não É, agora não Agora não Cadê? Cadê? Eu tava tentando entrar Tá tentado Deixando entrar por lá Ei, meu irmão Sempre que eu Iamos botar essa casa Aí, quebrou o pedaço Coloque de novo Hoje que nem tu sabe brincar não, é? Não, mano Porque você fica com essa espadaçada Tu não sabe brincar não, é? Eu não quero saber brincar dele Eu também não sabe Tu também não sabe brincar não Ele destruiu a tua casa brincando E tu destruiu a sua dele Aí tu pega Sai-se do mapa Só que tu quer destruir a tua casa Eu só tava brincando Mas aquilo ali foi uma brincadeira de mau gosto Eu aprontou uma beterraba Deixa eu pegar aí Porque eu quero que eu tô com fome Tem duas aqui Tem duas Qual é a beterraba? Tá, mas deixa eu comer um Ih, já fiz Vem pra aqui, pra frente da minha casa Vem pra aqui, pra frente da minha casa Mas tu não tá no criativo Como é que tu tá com fome Vou ter que sair do criativo Vem, vem o que eu sei fazer, viu? Pã! Pera aí Não Pã! Um clipe! Um clipe! Oi? Não Não Eu vou encerrar o vídeo, viu? Gente, eu vou encerrar o vídeo aqui Gente, o vídeo acaba por aqui E hoje é só Valeu, até o próximo vídeo Fui! Fui! Ainda não